Caçule tem cocaí, nada meu contato tem eca Manda vir, vassoura nos colilis Se morrer é descansar, haha Eu prefiro viver cansado Ai, ah, porque Covid tem que matar todos os mulherengos Xê, merma não brinca Faz perder teu pai Ah, porque na minha sala só tem feio Uá, é por isso que estás lá Isso chama-se agrupamento de termos e semelhantes Ai, ah, porque, 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 ah, porque seja tu mesmo Campão Zanil Ah, por acaso já devido a ser teu pai Sua sanhadinha Uma aranha sopa em cima de uma aranha Outra aranha fez da aranha Uma aranha foi morrido por uma aranha E hoje em dia o homem é aranha, aranha Ah, porque os homens não amam São Valentim Morreu por amor Romeu Morreu por amor Jack Morreu por amor Sansão Morreu por amor Hércules Morreu por amor Aquiles Morreu por amor Até mesmo Jesus Cristo Morreu por amor Ah, porque, 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 ah Seu corno assintomático Mas por que que os homens quando engravidam correm? Por acaso já viste um jogador que marca e fica no mesmo lugar? Já viste suas confusas? Ilayla, ilayle Ilayla, ilayle Já não saiu da minha mãe 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 Ah, por quem sai já da casa da velha Assinei novo contrato, deu mais cinco anos Já não saiu da minha mãe 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 Dê Dica de Sousa Ele é o pai, é o líder Então se não vai querer um sacê Aí, Rá, Riba I'm out of the way I'm out of the way Transcrição e Legendas Pedro Negri Cambunza News, o blogger mais procurado do mundinho